Olá, eu sou Márcia Martins, sou cristã, creio em Deus sobre todas as coisas, é Ele que me guia, que me sustenta, que me acolhe, eu esteja certa ou errada, Ele continua me amando. Venho aqui expressar o meu testemunho ao Senhor, meu Deus, dizer qual é a minha posição em relação ao dia da Olimpíada, onde foi exposto aquele quadro triste da Santa C, aquela paródia, nos afrontando a nós cristãos, nesse ano de 2024. Eu digo aqui que nós cristãos temos de nos posicionar, quem é você nessa hora de defender Jesus? Ele não precisa da minha defesa nem da sua, mas eu defendo a quem eu amo, a quem me sustenta toda hora, a quem deu a vida por mim. Você que vai na igreja, dá o dízimo, faz oração, é ombreiro, é voluntário, é pastor, é aquele que critica o pastor, critica seus amigos, só você é o certo. Tem muita gente assim no mundo, tem muita gente assim no mundo, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja. Mas quem é você na hora de defender Jesus? Qual é a sua posição? Jesus te conhece? Porque está chegando o dia final, viu? Jesus está voltando e quando ele voltar, ele vai te conhecer. Você defende o governador, o prefeito, defende o pastor, defende sua amiga. E a Jesus, você defende? Está escrito lá na palavra, em Isaías 41, 10. Não tenha medo. Ele diz, não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Não desanime. Lute. Se posicione. Defenda a sua religião. Eu não estou aqui nem falando de religião. Eu estou aqui falando do nosso Deus, o Deus que eu acredito, que você diz que acredita. Se posicione. Vá lá para a internet e também dizer que você não aceita isso. Defenda. Defenda. Ele não precisa de defesa. Mas mostre sua posição. É isso que ele espera da gente.